Aqui pessoal, tá aqui ó, 3 quartos, tá explicando tudo direitinho aqui, tem água, luz, aí ele pediu pra mim anunciar, né, pra mim fazer um vídeo, aí eu tô fazendo aqui pessoal, se interessar, só entrar em contato com ele, aí eu vou botar as fotos também, dos cômodos lá dentro, é na rua 5, é na rua subindo assim ó, a gente vem dessa rua, aí vira aqui, tá a casa, lá tá, pra lá tem um rio né, aí ela tá aqui pessoal, aqui é a frente da casa, e aqui tá a casa, aí tem uns telefones aí, vocês ligam, conversam com ele no whatsapp, e quem se interessar, fala que o Iracique filmou, ele pediu né, pra mim filmar, mostrar, aí eu só não vou poder entrar, porque ele não me deu a chave, aí outro dia eles que vem pra gente filmar, faz uma casa boa, nova, aí tá, nunca morou ninguém sabe, do jeito que ele construiu, tá, novinha, coisa mais linda, aqui tem uma seta, aqui é aquele outro lote, esse daqui pessoal, tem um vídeo que eu fiz, mostrando a casinha, e essa daqui tem acesso, ao corvo, rio né, aí ela tá aqui, lá é a rua, quer ir com ela, vai lá, vai ver se ela corre, aí tá aqui a casa, vocês que se interessar, entram em contato com ele, o nome dele é João, ele pediu pra mim filmar né, e tá vendendo pessoal, ele tá vendendo, aqui é uma casa linda por dentro, maravilhosa, aí tá, aqui tá vendo, aqui o padrão da energia, esse aqui é maior de outra pessoa né, no lugar sossegado, aqui é só a paz, o pôr do sol, quem quer morar num lugar tranquilo, sossegado, é aqui pessoal, tá aí o telefone, tudo bonitinho, e tá aqui pessoal, quem se interessar, essa casa, é só entrar em contato com o dono, tá bom pessoal, aí tá aqui, se vocês se interessarem, entre em contato com ele, vocês que moram aqui na região, que tá procurando comprar uma casa, uma casa construída, já pronta pra morar, aí tá aqui, tá pronto pessoal, e aqui ó, coisa mais linda, 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 lindo lugar, muita paisagem, tranquilidade, lugar bom de se morar, e aqui pessoal, aqui ó, desceu ali, já vai pro corvo, tomar banho, água fria, e é isso pessoal, aqui tá a casa, quem se interessar, ó, gente, ó, gente, ó, gente, ó, gente, ó, zhou, gente, ó, eles, óh?